E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui galera e hoje galera nós temos uma missão para o Michael, o que nós vamos fazer galera? Bom, vocês devem ter visto vários easter eggs do Nico Bellic, o protagonista do GTA 4, inclusive eu já fiz um vídeo de uma teoria que ele pode estar morto, que ele pode ter vindo para Los Santos, mas hoje galera tudo indica que ele pode estar vivo, nós vamos tentar encontrá-lo mano. Bom, primeiramente eu preciso provar para vocês que o Nico sim pode estar vivo e aqui em Los Santos, como você pode ver aqui, está vendo essa imagem aqui, essa foto? Eu fiz um vídeo bem, com bastante detalhes e tal, se você quiser procurar aí está aí no canal, mas essa foto aqui parece muito o Nico Bellic né mano. Ó galera, nessa casa aqui ó, a gente pode ver que tem uma foto ó, do Nico de procurado, então tudo indica, tudo indica que ele está foragido, certo? Da polícia, e nós recebemos galera uma foto, que dá a entender que o Nico pode ter sido sequestrado por um grupo de mercenários. Galera, seguinte ó, essa aqui é a imagem mano, dá um ligo ó, não parece o Nico? Só que esse lugar cara, essa imagem que a gente recebeu, esse lugar, parece que algumas coisas de metade, ele está amarrado né ó, parece que ele está amarrado ali ó, em algum lugar. Normalmente, esse é o lugar, aonde, lugares aqui ó, onde ficam os mercenários, eles estão ligados que tem um galpão deles aqui, eu já investiguei tudo aqui e não encontrei. A coisa, algo suspeito que eu encontrei aqui, eu já estou até com a roupa, volta a colocar o outro coletão blindado. É esse lugar aqui mano ó, está vendo esse helicóptero? O que o helicóptero está fazendo aqui cara? Ó, estou vendo esse helicóptero preto, normalmente esse helicóptero é daqueles mercenários, é aquele que tem a metalhadora? Não, não parece ser aquele que tem a metalhadora, se eu não me engano não é mano. E aqui embaixo, acho que tem um barco também ó, se a água não levou embora né. Ó, estou vendo alguma coisa aqui na frente hein. O que será isso? Deve ser aquela ilha, a ilhas normais do jogo né, sempre tem. Não, não, não é não. Não é não, não é não. O lugar é esse? Olha só cara. Eita! Jogaram um míssil em mim. Eita! Não, é aqui, é aqui. Vamos jogar um barco em um deles. Pega! Peraí, vem. Vai aí parceiro. Eita, cortou no meio. Caraca, que lugar é esse? Pegar uma arma menor, véi. Deve ser aqui galera. Meu Deus. Vamos entrar. Dá pra entrar aqui? Dá. Oh! Também tenho, também tenho. Porra. Porra. Parece que tá transparente ali, véi. Mano, se ele não tiver aqui eu tô lascado, véi. Se ele não tiver aqui eu tô lascado. Vamos lá. Vamos acabar com o geral, galera. Não, não vai ter como resgatar ele. Olha a quantidade dos caras aqui. Cadê? Tem um ali. Minha, nossa! Cara, atira RPG que nem louco, mano. Não tá nem aí, não. Aqui a gente vai ter que entrar com uma menor. Então não vai dar pra atirar. Aqui é aqui que eles estão? Caraca, que lugar é esse, mano? Olha isso. Vamos ver se tem alguém aqui. Não, não, não. Sobe, sobe, sobe. Não, aqui tem cara embaixo. Olha a quantidade. Tem muita gente aqui, cara. Tem muita gente aqui. Muita gente. Vou procurar ele aqui, galera. O Nico aqui. Vamos procurar aqui. Opa! Aqui não tá, aqui não tá. Vamos ver do outro lado. Não tem ninguém, não tem ninguém. Caraca, olha o tamanho da estrutura dos caras, maluco. Cadê eles? Cadê eles? Vamos aí, estira aí. Eu tô ouvindo vozes, hein? Não acabei com... Deve ter muita. É muito grande, velho. Olha o tamanho disso. Parece uma ilha. Não sei que negócio é esse. Tem mais cara aqui? Ali. Tem mais, tem mais. Aqui não tá, aqui não tá. Aqui em cima não tá. Já procurei e não tá. Ó, me parece muito com a estrutura que a gente viu na foto, hein? Metal e... Que... Meu Deus! Deve tá lá embaixo, mano. Aí! Olha os caras, mano! Tá de minigun, mano! Essa pistolinha aqui que confronto de perto, ela é a melhor. Tem mais gente aqui embaixo. Tá sendo CS aqui embaixo. Tem muita gente! Olha isso! Ele tá de minigun. Corre! Aqui! Não. Preciso encontrar, cara. Preciso encontrar. É bom que eles não podem chamar a polícia, né? Que eles são mercenários. Diga algo! Aonde? 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 Aqui! Mano, olha a cara! Nada aqui, nada aqui! Vou descer, vou descer! E aqui! Eita! Aonde? Aonde? Em cima? Cadê? Ó, a gente pode sair por aqui. Ali, ali! A gente precisa eliminar todos, galera, pra depois achar ele. Vários helicópteros ali, ó. Pode sair com o helicóptero. Tem mais gente aqui? Tô tomando tiro, não sei de onde. Ali, ali, ali! Aqui não tá, tem mais... Aqui não tá. Deve tá aqui embaixo, mano. Viu? Vamos lá, vamos procurar, vamos procurar. Vamos continuar procurando. Mas a gente pode dar fuga por ali. Corre! Cadê ele, cara? Mais um aqui. Mano, esse lugar é muito grande, cara. Muito grande. Você não tem noção. Ainda tem pra cá, ó. Morre! Nossa, aqui tem bastante guarda, hein. Será que ele tá aqui? Bom, aqui tinha muitos guardas, cara. Tem uma entrada ali. Vai pra onde? Aqui embaixo. Voltar, vamos voltar. Ó, tem um barco ali. Ah, ele ali, ele ali! Oh, achamos o Nico! Realmente, cara. Eu tava aqui embaixo. Caraca, velho! Ele tá amarrado ali, mano. Tá amarrado, em nome de Jesus. Como é que a gente vai fazer pra resgatar ele? Eita, os tubarão! Meu amigo! Calma, Nico. Eu vou te resgatar. Caraca, a água tá subindo muito aqui, velho. Galera, negócio é o seguinte. Acho que aquele barco dá pra mim chegar aqui perto... E tirar ele da corda. Porque se ele pular na água, esse tubarão aí vai... Mano, vai jantar a gente, cara. Tem tubarão mesmo? Deixa eu ver se era verdade. Caraca, mano. A água tá subindo. Não dá pra saber se o tubarão... Mano, mas parece que tem um... É tipo um criame de tubarão aqui, velho. Calma, Nico. Calma. Pelo menos eu eliminei vários guardas. Acho que por aqui dá pra gente ir embora. Esse barco é lerdo demais, mano. Eu quero ver se tem tubarão mesmo, mano. Parece que tem, cara. Chovendo muito. Chovendo muito. Ali, ali, ali. O tubarão ali. Mano, tem, tem tubarão. O negócio é o seguinte, cara. O negócio é o seguinte. Vou tentar tirar essa roupa. Tentar tirar essa... Pelo menos esse colete aí, mano. Senão eu não vou conseguir chegar... Vivo naquele barco. Aí, tiramos o colete. Vai ter que ser rápido, hein, mano. Vai ter que ser morto pelo tubarão. Vai. Pula. Vai, 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 vai. Nada, meu irmão. Nada, meu irmão. Tô vindo nessa porcaria desse barco. Vai, vai. Agora sim, galera. Dá pra gente estacionar lá e libertar o Nico. Que lugar bizarro isso aqui, velho. Eu nem sei se vai dar pra entrar ali, velho. Vamos tentar. Dá pra encostar. Se der pra encostar lá, GG. Aí. Bora, Nico. Meu Deus do céu. O que que eu faço, velho? Se a água abaixasse mais um pouquinho, eu entrava lá. Muito bem, galera. Conseguimos libertar ele na edição aqui. A gente consegue, né? A edição a gente faz tudo. Olha o Nico Bellic, velho. E aí, cara? Como é que você tá? O cara tá em choque, mano. E aí, cara? Tá tudo bem? Olha isso, mano. A base. Gigantesca, cara. Bom, eu vou finalizar o vídeo por aqui, galera. Conseguimos encontrar o Nico Bellic numa base sinistra, gigantesca. Uma ilha, mano. E... Agora ele tá com a gente, ó. Já deu uma arma pra ele aqui. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Me segue nas redes sociais. Estão tudo na descrição. Se gostou, clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Está vivo, cara. Até a próxima. Fui! E aí Obrigado.